E cerca de 54 inspectores e seguranças estagiários iniciaram hoje uma formação de seis meses no âmbito do reforço do pessoal da Polícia Judiciária. À margem da cerimónia de abertura desta formação, a Ministra da Justiça reiterou a aposta do Governo no reforço dos recursos humanos e também de melhoras de condições de trabalho da PJ para poder combater a criminalidade. A partir de hoje e nos próximos seis meses, estes 54 novos inspectores e seguranças estagiários da PJ vão frequentar uma formação na praia. A Polícia Científica Cabo Verdeana vai doravante reforçar o seu quadro de pessoal com um total de 74 novos profissionais entre novos inspectores, seguranças estagiários e outras categorias profissionais visando combater a criminalidade no país e enfrentar novos desafios como os crimes transnacionais, crimes financeiros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, entre outros desafios. Apesar de que o número de formandos que vamos ter este ano ultrapassa algumas expectativas, também graças à dinâmica da nova direção da Polícia Judiciária e também dos seus colaboradores. Todos na Polícia Judiciária estão engajados e neste sentido nós estamos confiantes. Estamos a falar de uma polícia que se quer científica, uma polícia que dê credibilidade à sociedade cabo-verdeana, uma polícia em que a sociedade confie. Com este grupo que vai entrar, já um grupo entrando, outro que vai iniciar a formação, vamos a cumprir aquilo que está prescrito no programa do governo, que é o reforço institucional da PJ, reforço laboratorial da PJ, porque também os técnicos de laboratório vão reforçar a parte que tem a ver com os exames e todo o trabalho e todas as atribuições que são da alçada da própria Polícia Judiciária. A nível de infraestruturas físicas, o governo disse que vai apostar na remodelação da sede da PJ para tornar mais funcional e adaptada aos novos tempos, para que a Polícia Científica Cabo Verdeana possa responder cabalmente aos novos desafios, já que os crimes são cada vez mais sofisticados. Já estamos a trabalhar um projeto de remodelação, ampliação e reabilitação do atual espaço, conferindo dignidade. Estamos a trabalhar também para que a PJ possa ter, por exemplo, em São Vicente, ter uma nova sede. Estamos a trabalhar para a instalação da célula em Porto Novo. Como sabem, nós temos o desafio de termos a presença da PJ em todas as ilhas. A Polícia Judiciária é fundamental também para a boa administração da Justiça, porque a boa investigação acaba por ajudar o Ministério Público também naquilo que é o processo investigativo e também da própria ação penal. Portanto, a Polícia Judiciária tem estado a cumprir, mas com um número de efetivos ainda maior, vai estar em melhores condições de cumprir as suas atribuições. A Polícia Judiciária Cabo Verdeana vai reforçar o seu quadro de pessoal dentro de seis meses, com mais inspectores, seguranças e outras categorias profissionais.